Agora, a Angola leva 14 empresas e 3 startups na conferência da Hungria. Nós temos 14 empresas aqui representadas. As baleias do setor das telecomunicações estão aqui, maioritariamente privadas, porque essa é a política do nosso setor, abrir o setor para os privados, poderem participar a nível de telefonia e também na internet. Temos apenas a Angola Telecom, como é estatal, e depois temos aqui 3 startups, 3 mentes brilhantes, que vieram mostrar aquilo que são as inovações. Além dessas, claro, temos aqui os grandes operadores da telefonia móvel e fixa do nosso país. No Angola Spotlight Day, que é dia 10 de setembro, todos os holofotes vão virar-se para o nosso pavilhão. Vamos ter aqui a visita de vários chefes de Estado, do secretário-geral da UIT, o Olisal, e teremos também a representação aqui do Ministro das Telecomunicações e Tecnologias de Informação, Dr. José Carvalho da Rocha, que vai representar o chefe de Estado, que também foi convidado para este evento, que é a mais alto nível. Estarão aqui vários chefes de Estado. E no dia 10, vamos ter uma hora só de destaque de Angola. Vamos mostrar o nosso programa espacial nacional, vamos mostrar aquilo que é a possibilidade das pessoas poderem conectar-se e também ao nosso cabo submarino, podermos captar, é claro, investimento estrangeiro. Há também países da Ásia e da Europa interessados em conectarem-se connosco. Mostraremos também aqui o nosso programa de formação no capítulo do Programa Nacional Espacial, para além, é claro, do satélite que está em construção, o Angola Spot 2, o satélite de comunicações. Vamos construir também, já temos o contrato assinado, com o satélite de observação da Terra, o Angola Spot 3.